Essa foi a Pedidos. Fala, meus canábicos! Estejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo da Infercannábica. E a strain de hoje, bebês, é a Royal Gorilla. A Pedidos, lá do meu povo, lá da rede vizinha, pedindo algumas strains. E hoje nós vamos falar dessa abençoada híbrida. Já vou falando logo que é uma híbrida, porque ela é 50% sativa, 50% língica, né? Ela é equilibrada, mas com alto THC. Muita um cuidado com ela, que ela deixa você grudada no sofá, te relaxa esse ponto. Cheirosa, muito tricomada, mas dá em pouca quantidade. Então cuidado, que aqui o foco, na verdade, não é a quantidade, sim o tamanho e a forma na qual você vai fazer o uso da potência. Ela é potente, alto THC, então cuidado com ela. Ela rende, mas não rende tão bem como outras plantas. Ela é muito mais rica em THC do que em CBD. Ela é muito relaxante e ela dá pra criar em casa, sim. Tá? Lembrando que pra fazer isso a gente precisa de um HC. Então se você não sabe o que é isso, não entende, quer suas plantas legalizadas na sua casa, fala comigo ou faz uma sensoria canábica. Lembre-se, o mercado está cheio de problemas, precisando de soluções. Então quanto mais pessoas com HC, melhor para nós, para o Brasil. Vamos lá? Essa plantinha é fantástica e, inclusive, teve alguns países, né? Na verdade foi o Cannabis Cup de 2014 e 2015. Ela foi considerada a melhor híbrida do campeonato. É, gente, tem campeonato de cannabis, sim. Tem vários países no Brasil. Não vou tocar nesse assunto, mas existe. Por incrível que pareça, você pode não saber, mas existe. Campeonato de planta aqui no Brasil. Não é legal. Até, né? Enfim. Mas existem. Essa mistura gostosa aí foi da Sondub, Chocolate Diesel e a Shwen. Acho que é Shwen ou é Shen, uma coisa assim. É uma mistura dessas plantas, tá? Esse casamento, esse trisal. Esse trisal aí formou a nossa Royal Gorilla, tá? Que é uma híbrida, então. Ela tem características das plantinhas que fizeram parte dessa criação, dessa semente. Ela tem teor acima do normal de THC. Então, geralmente, a pessoa que eu me espera 20, mas vem quase 30. Então, ela fica entre 20, 25, 26 e 30% de THC. Então, é uma bomba na cabeça. Então, muito cuidado com ela. Usar de formas inadequadas, em locais inadequados. Lembrem-se do set e do setting. Onde você está, com quem você está, como está o seu humor. Porque essa planta, ela vai mudar isso aí. Então, medicinalmente falando, Stephanie, ela serve pra quê? Principalmente para dor. E para estimular você. Para tirar você da zona de estresse e deixar você na zona de relaxamento. É isso que a gente quer. Sair da zona de estresse para entrar numa zona mais tranquila. Por isso que existem pessoas que cultivam. Por isso que existem pessoas que compram. Por isso que existe trato. Não que a gente queira que isso exista. Não tem necessidade mais no Brasil disso. A gente tem conhecimento. As pessoas estão plantando, mesmo que ilegalmente. Então, desculpa as pessoas que acham errado isso. Mas cada um sabe o que faz. Mas a gente pode escolher e fazer ilegal e continuar ilegal. Mas a gente pode também tornar esse plantio que é ilegal, paralegal. Tá? Se você não sabe do que eu estou falando. Manda aqui, ó. Mensagem pra mim. Que eu com certeza vou poder ajudar você com várias informações necessárias. Pra que você consiga estar legalmente plantando. Sem ter perturbações da vizinhança, de polícia na sua casa. Tem coisa melhor do que isso? Você poder plantar pra você mesmo consumir sua planta. Pra você mesmo fazer o seu próprio óleo medicinal. Pra você mesmo testar com reagem. Saber se tem substâncias ali que são CBD, que é THC. Enfim, que são os canabinoides. Tá? Reagem às substâncias de vocês. Comprou com óleo que não sabe a procedência. Eita, meu Jesus. Compra um reagem, ó, gente. É barato, gente. Não é possível que as pessoas não consigam entrar no site aqui. E comprar um reagem. Gente, eu tenho um cupom de desconto. Em hipertanábica 10. Porque assim, meu interesse em fazer isso. Não é o interesse próprio. É o interesse que eu penso em vocês. Porque eu sei o quanto eu sofri pra tentar ajudar pessoas que estavam fazendo uso de óleos medicinais. Que não tinham nada de medicinais, entendeu? Não tinha nada ali dentro. Quantos adulterantes as pessoas colocam na cocaína? Como levamizol, como cafeína, né? Polvilha ali, outras coisas. Um pó branco. Como é que você vai saber? Entra no site do Reagem e compra o especial para essa droga que você está procurando. Se for cocaína, vai ter lá para os que são para anfetaminas. Enfim. Então assim, vocês entram no site do Reagem. E qualquer agente, vocês vão ter 50% de desconto. Eu garanto, tá? Com o meu código de desconto. E aqui, ó. CBD e THC do Reagem é pra justamente vocês poderem comprar os óleos medicinais, mas comprar com segurança. E se não tem segurança nenhuma pra fazer compra de óleo, não entende nada sobre esse assunto, fala comigo que vamos fazer uma assessoria canábica para que você esteja mais ciente, tá? Mas vamos voltar para a nossa plantinha, tá? Ela pode ser cultivada, Steffi, ao ar livre? Sim. Ela tem uma corzinha mais clara, mas ela é sativa e índica, né? Ela tem um gostinho cíclico, tem um gostinho de limão. Eu tive a oportunidade de provar, mas já tem muito tempo. Não, então não lembro de tudo, assim, de todas as características, mas ela era muito cheirosa, tá? Lembrando, gente, a gente não pode pegar qualquer potinho pra colocar nessas flores, não. A gente pode pegar potinhos escuros, de preferência do lado de fora e dentro ser metálico, tá? Nada de plástico, de copo plástico, ou deixar assim, ao léu, assim, pegou e deixar lá naquele saquinho que você comprou, sei lá onde. Não faz isso, gente. Não faz isso porque vocês perdem a qualidade da planta, vocês perdem também... A planta, ela é fotossensível, então ela não pode estar pegando muito calor, ela não pode estar pegando muito frio, não deixa o pote aberto, deixa o pote fechado, tá? Bem tampadinho. Quando você abrir, você vai sentir o cheiro dos terpenos. Os terpenos, eles são muito rápidos de, né, se dissiparem no ambiente. Então, por favor, consumam da forma correta, guardem da forma correta, usem piteira, minha gente. Pelo amor de Deus, não é piteira só de papel não, gente, é piteira de vidro. É muito mais saudável, muito saudável pro ambiente, saudável pra você. Então, é isso, povo. Essa é uma planta fantástica. Eu gosto de dar bastante dica, eu gosto de falar sobre isso. Esse sabor, esse cheirinho cítrico, né, dessa planta. Tem um teor de pinho também. Então, ela também é rica em pineno, né, que é um dos terpenos misturados, né, das espécies que essa planta fez parte desse cruzamento, né? Então, é a junção, né, deles. Então, assim, não peguem simplesmente essa planta para cultivar. Observem todos os pontos positivos e negativos de ter essa planta em casa, tá? Lembrando que aí estamos falando da qualidade mais do que da quantidade. Então, é interessante a gente ter uma planta que te dê euforia, mas que também te deixe relaxado, tá? Então, essa é uma espécie muito interessante para pessoas que estão, digamos assim, ansiosas, precisam relaxar, porém, lembrando que tudo é uma quantidade. Então, assim, não seria interessante fazer o uso dela, o consumo dela, para depois ir trabalhar, ok? Lembrando do 7,7. Pesquisem sobre redução de danos, tá? Qualquer coisa, estamos aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Ela tem também um poder medicinal incrível. Então, se você puder experimentar, fazer seu próprio óleo, vai ser incrível. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo!